Olá amigos do Madruga, beleza? Neste vídeo nós vamos ensinar a como recarregar isqueiros do tipo Zippo. Aqui na minha mão, estou com um isqueiro da marca Star, mecanismo igual daqueles isqueiros Zippo. Possui pedra, pavio. Para recarregar, vamos utilizar um fluido da marca Chama, este é bem baratinho, você também encontra no site do Madruga Shop. Primeiro passo, retirar o miolo. Este é o miolo. A parte de baixo possui o parafuso, onde a gente coloca a pedra e a espuma, que é onde a gente vai umedecer com o fluido. O processo é muito simples. Aqui no centro do algodão tem um furinho, você pode colocar o fluido através dele. Pode deixar aí uns 3, 4 segundos, já é o suficiente. Só colocar o miolo de volta para a capinha, esperar alguns segundos e tentar acender. Esqueirinho da marca Star, você encontra aí na faixa de 9, 10 reais, madrugashop.com Beleza galera? Então por hoje é isso, espero que tenham gostado. Clica aí no curtir. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu! Tchau!